Não, tem que chupar um sorvete, porque senão não é vitória, né? Não, tá calor. Tá calor? Mas mesmo que quando tá frio, você chupa. Vamos lá. Vamos lá. Oh, just leave that night if I counted hours. Thought I'm moving, but I lost my powers. I'll get back in one. Now I'm asking why. Tell me, do I ever cross your mind? Maybe what we had is too hard to find. Wish I could go back, turn my hands off time. Whoa, whoa, whoa. Need to get away, I can stay around here. Every day I'm wishing that you were near. I can not pretend that I do not care. There is my, my race. Olha, vocês sabem o que é isso? Maracujá. Maracujá de Okinawa. É assim, esse, paixão frutos. É que não tá caro, né? 580. Essas frutas são as seletivas, sabe? As premium aqui. Super caras. Não é tão caro assim, né? Porque elas são muito, muito gostosas. Tipo, pesa mais de um quilo. Olha o tamanho dessa uva Olha o tamanho do meu dedo O tamanho da uva 30 dólares E aí, encara? 30 dólares? Encara? 30 dólares? Até parece Hum, daqui é tão gostoso As crianças gostam, foja Chegamos em casa, gente E vocês nem sabem, tá ventando lá fora Mas parece que o vento passou aqui dentro O Jun fez aquela bagunça Mas a minha mão coçou Sabe? E eu já arrumei Gente, tá uma ventania, uma ventania Muito louca, muito louca lá fora Deixa eu falar pra vocês aqui Deixa eu mostrar tudo que eu comprei Porque às vezes assim, quando eu não mostro, vocês brigam comigo Eu vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês, né? Então vamos lá Tudo que eu fui colocando, eu acho que as únicas coisas que eu não fui gravando Foi esse daqui, que eu esqueci o nome dele Que é Nagaimo Eu não sei, é uma raiz, tá gente? Eu não sei como fala em português Quem souber, coloca aqui nos comentários pra mim Ela é uma raiz muito gostosa Eu faço dele salada E ele fica meio meladinho, puxento Assim, é muito, muito bom Crocante Nossa, maravilhoso Molinho Gente, é muito gostoso A única coisa ruim é de fazer Porque você tem que... Como ele é meio lento, ele é textura de quiabo Depois que você tira essa casca Então imagina, fica super escorregadinho, né? E aí, tem que colocar luva também Porque às vezes começa a pinicar a mão Mas é muito, muito gostoso e saudável Comprei vários pacotinhos de... Pra saladinha, sabe? Pra semana Então, eu já deixei comprado, reservado aqui Fui pegando tudo que tinha lá Porque já tava acabando A gente foi agora à tarde, né? Quase fechando o mercado Já é 6 horas da noite E tá essa claridade, né? 6 horas da noite, detalhe Comprei melancia Tradicional E a melancia amarela Vocês sempre me pediram pra comprar Sempre tinha uma pessoa aqui nos comentários Que falava Ângela, não esqueci da melancia amarela Não esqueci da melancia amarela Está aqui! A nossa melancia amarela Já peguei metade já de uma Tem dessa espécie pequenininha Mas também, mas também eu acho que Se eu não me engano Tem também dessa espécie de grande Eu peguei essa daqui hoje Peguei 3 bandejas de ovos Meu marido pegou esse pão aqui Com zunar, como que fala? Sardinha Cebola Batata Tô com um japonês na cabeça Berinjela Gengibre Três pacotes de carne moída Porque eu acho que hoje eu vou fazer Lanchinho pras crianças E dois de limão Chegaram Ah! E o alho, né? Oi, pessoal! Oi! O cantinho, vem! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão começando... Pra gente já tá terminando, na verdade Mas tô começando um novo vídeo aqui Porque hoje eu gravei o vídeo da Colab, né? De lancheiras E é isso, gente Agora eu vou aproveitar o meu sábado que resta De manhã eu fui trabalhar Fui fazer uma tradução E agora eu voltei Tá aqui Junto com a Vivi Vamos andar um pouco Preciso queimar beacons Oi? Não sei se vocês conseguem ver Mas, gente, tô ventando muito 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 bom Muito bom Ai, que legal Não sei se vocês conseguem ver Mas, tá uma chuvinha Estão regando a plantação Vai, filha! E aqui é uma subidona inclinada Nossa, eu acho sugoia a Vitória E ela não vai Ela só não... Aqui ela dá uma paradinha É bem inclinada, né, Vi? Vamos, mãe te ajuda Minha saia lá na nuca Por onde? Por aí? Ou por outro lado? Oi! E aí O grande azul É refletindo Em seus olhos Dizem A day Já começou Você se torna 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 E eu vejo Você se torna Em cada color Reste Em minha mão Você se torna Lá, 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 lá Oi, gente Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no hospital Hospital Estou aqui no shopping Me trazer o Tim para jogar Game um pouco E ele está lá Com o pai dele E a Vitória também E aí eu vou dar uma andada E alguém vai falar tchau aí Vamos dar uma andada aqui, gente Gente, estou com fome, hein Ai, eu amo esse prato aqui Esse restaurante é muito gostoso Mas só tem massa A maioria Mas essas saladas são muito boas também Música 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 Oi, gente Chegamos em casa Já há muito tempo Já há muito tempo E eu nem gravei mesmo Para vocês Porque eu estava Cansada Muito cansada O que essa galerinha Do barulho Está fazendo Está saindo uma cabecinha Dali Olha 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 Ai, ai, ai Gente, eles estão assim Me enchendo o saco Assim Assim Para fazer isso Eles querem fazer sorvete De qualquer maneira Eu tirei essa máquina Hoje Para fora E essa daqui Ela faz sorvete Mas ela é basicamente assim Você coloca a fruta congelada Aqui E ela sai em textura De sorvete Ela é bem prática Bem fácil É bem prática De ser usada, né, Jo? Pessoal Vamos fazer sorvete Não Imagina, gente Ela em um minuto Ela falou duas vezes, né? Fazer sorvete de carne? É Ah, tá Vamos fazer sorvete de carne, gente Sim Não Vamos fazer sorvete de 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 Morango Morango Compramos morango Abacaxi Blueberry E congelei banana Só que a banana Não está congelada ainda Mas eu quero Mas a banana Não fica corriga Lógico que fica Não fica Fica muito, muito gostoso Não Pessoal Vamos fazer sorvete de carne É, isso é um palhaço É verdade, mãe? Não Ó Não Não põe o dedo aqui embaixo Ai meu Deus Pessoal Viu Esse daqui É um negócio De fazer sorvete Também Que a gente vai fazer Mas ó As bananas Ainda está mole Então como o calor Me consome, gente Sério Ai, eu gosto de calor Mas Quando a gente Está Está bem, né? 100% E aí tipo Eu não estou Estou melhorando Bastante a minha alimentação Estou melhorando Bastante coisas Para não ficar inchada E hoje Graças a Deus Não estou inchada Não estou tão inchada Estou menos Muito menos inchada Sinto assim Meu abdômen inchado ainda Mas o que que seja Bacon Mas tudo bem, né? A gente perde No decorrer Da trajetória Agora Eu estou aqui Com o meu aspirador Eu dei um jeito Bem assim Um jeito nele Vocês sabem O que aconteceu com o aspirador E o Jun está todo alegrão Imagina dar mais açúcar Para esse menino Misericórdia Não, gente Por isso que aqui em casa Tem que ser tudo Tudo natural Porque as crianças Já tem muita energia Né, Jun? Noa Oi Oi, Noa Tudo bem? Está esperando cair alguma coisa aí? O que que estamos fazendo? Qual é a técnica Que eu acabei de te ensinar Filho? Hum? Para que que fizemos isso No limão? Porque a casca Está dura Então Para fazer mole Para fazer mole Isso Muito bem Ah, vai borrar a cuequinha Vai borrar a cuequinha Chega Tá, deixa eu ver Hum Ficou molinha agora Está vendo? Aí agora eu corto E para espremer Fica mais fácil Né? Aqui, ó Nossa, ficou bem mole Essa casca está dura Mas ele tem bastante caldinho aqui dentro Está muito dura, gente Aí no final eu pego a ponta da faca Com as costas dela Eu rasco toda a volta Para cair o limão Eu também, mamãe Amo água com limão O que você está fazendo, Guilherme? O que você estava fazendo, Guilherme? Mostra para o pessoal O que você estava fazendo Tem que aguentar ainda O limão lombido Vai espirrar na sua cara aí Pronto, deixa eu finalizar Obrigada Tirar a semente Eu nem espremo muito, sabe? Eu vou raspando depois aqui, ó Fica mais Aproveito todo o limão, né? Porque o limão aqui no Japão é caro Olha o que eu coloco a mim E aí? Colocamos isso aqui Mamãe, pode tomar? Ai, gente, eu amo água com limão Ai, gente, eu amo água com limão Gostoso, né? Não é gostoso? Não é gostoso? Para de abrir a geladeira Não sei quantas vezes É um tico nervoso que vocês têm Mamãe, deixa eu ver Não, 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 não Sai, sai, sai Vitória Capotada aqui no sofá E domingão, hein? Até roncando E o Jun elétrico, como sempre Vamos fazer sorvete, gente Uns moranguinhos aqui Deixa eu ver A banana não congelou, mas tudo bem Vamos fazer um pouco de abacaxi E blueberries Mamãe, você está Ai, 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 ó Você acordou? Falou Oi, pessoal, acordei Vamos com esse cabelo, né? Acordei Quem vai querer de abacaxi Blueberries Eu não quero blueberries Eu quero de morango Vamos misturar Vai, pega um prato lá pra mim Já liguei Tá Pronto Pronto, gente Já Fizemos bastante sorvetinho E agora eles estão lá comendo E é bem simples pra limpar Você só tira essa parte Abre aqui E aqui fica um restinho, sabe? De sorvete É só tirar E aqui fica também Onde que tritura Cuidado que nessa parte aqui Tem a hélice, né? Então Muito desperdício, né? Vamos raspar aqui essa parte Comi também A parte aqui, ó É onde que é a tritura E é muito bom Gente, olha Fica muito bom Isso porque eu não coloquei banana Que ainda não congelou A banana fica muito melhor Fica muito gostoso Mas Esse abacaxi com morango Blueberry Tá muito gostoso Tá bom, Giovanni? E eu sigo aqui com o meu Tá bom, hein? É ouvida boa, né? Hum? E aí? E o seu sorvete? Tá bom? Tá delícia, né? Hum? Vivi, você vai falar onde que a gente tá? Pessoal Cabotô tá morto Estamos hoje Tcharam Novidade Novidade O Jun está com essa cara De Pion Pion aqui Porque Ele trouxe essa caixa pesada Ele não tá aguentando E a Vitória não quer por no sexto Mas vamos fazer a caminhada Deixa aqui Ninguém vai pegar, Jun Tá bom? Vem Ninguém falou isso Olha Vamos deixar um dinheirinho ainda aí dentro Pra falar Oh, coitadinho Esse cabotô Tá sem cabeça E sem comida ainda Bora Vamos Gastar calorias Bora Um, dois Um, dois Da estrelinha Um, dois Um, dois Se inscreva no canal.